Ita Guaí recua de exigir assinatura de termo de consentimento para vacinar crianças. Rio, a Prefeitura de Ita Guaí, na região metropolitana do Rio, recuou na decisão de exigir a assinatura de um termo de consentimento dos pais para que crianças pudessem ser vacinadas contra a Covid-19 do município. A revogação da exigência aconteceu na segunda-feira, dia 24, mesmo dia em que o Ministério Público Estadual, MPRJ, abriu procedimento administrativo para apoiar a conduta da administração municipal. A municipalidade alegou dúvidas sobre os procedimentos para não exigir mais o documento. A exigência do termo está em desacordo com as normas exigidas pelo Ministério da Saúde para a vacinação das crianças. era vista como uma das causas da baixa adesão da imunização dos menores em Ita Guaí. Por causa disso, a primeira promotoria de justiça de tutela coletiva da saúde da região metropolitana instalou o procedimento administrativo. Anil notificou a Prefeitura e a Secretaria de Saúde da cidade para que preste esclarecimento sobre o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro também pediu que os pais dos responsáveis que precisam assinar qualquer documento ou registrar a má prestação de serviço entre em contato com a ouvidoria do órgão. Em nota ao Estadão enviado da manhã desta terça, dia 25, a Prefeitura de Ita Guaí informou que, em virtude de dúvidas no procedimento dos protocolos do Ministério da Saúde para a imunização de crianças contra o Covid-19, fez notificação às unidades de vacinação na última segunda-feira, dia 24 de janeiro, reiterando a posição do Ministério, a qual dispensa a autorização por escrito na presença dos pais. O prefeito de Ita Guaí é Rubem Vieira de Souza, conhecido como Doutor Rubão. Foi reeleito para o cargo em 2020 pelo Podemos.